Galera, bem-vindos à primeira live de análise para a prova prática, onde eu vou analisar uma pessoa, um aluno, tocando o seu instrumento como se no dia fosse da prova prática do concurso. Então a pessoa vai entrar ao vivo aqui comigo, vai tocar o seu instrumento, eu vou analisá-lo e vou dizer o que ele precisa melhorar, o que ele precisa deixar de fazer, o que ele precisa fazer. Vou falar sobre detalhes para ele melhorar, e chegar no dia da prova e tirar 10. E você que está aí, assista, anote tudo para você pegar os bisus. Vai ser como se fosse no dia da prova. Isso é muito bom para você exercitar, tocar para o público. Você vai tocar para mim e para quem estiver aqui assistindo. Então quem já chegou aqui na live, escreve cheguei. Comenta aqui para mim cheguei. Por favor, comenta cheguei. Escreve cheguei, 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 cheguei. Roupi! Opa! Agora sim. Beleza? Você fala de onde, cara? Eu sou pernambucano, sou de Recife, mas eu estou morando em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Meu pai é militar da Marinha, músico da Banda Sinfônica, dos Fusilheiros Navais, e estamos aqui há 17 anos. Quantos anos? 17. 17 anos aí no Rio de Janeiro. Isso. Então você é mais carioca do que... Meu pai entrou na Marinha em 99, ele ficou 3 anos na Banda Sinfônica, depois ele foi enviado para Recife, na Escola de Aprendiz. Aí lá eu nasci, meu irmão nasceu também. Em 2006 nós viemos para cá para o Rio de Janeiro, estamos aqui até hoje, meu pai está lá na Banda Sinfônica, lá primeiro sargento, ainda suboficial já. Está com o que ele? Clarinete. Clarinete, show de bola. E eu tenho um tio na Força Aérea também, clarinetista, suboficial. Ele está onde? Está em Natal. Natal, qual o nome dele? É Efraim. Já ouvi falar. É meu tio. Sou tio, massa. Ele ficou 17 anos em Anápolis e está lá em Natal faz uns 6 anos já. Show de bola. Aí você toca trombone, né? Eu sim, sou trombonista abaixo. Trombonista. Tem quantos anos mesmo você? Eu tenho 20. 20 anos. Então você mora mais no Rio de Janeiro do que lá em Recife, né? É, eu só vou em Recife e em férias, né? No final do ano, né? Para ver a família e etc. Legal. Show de bola. Vamos lá só recapitular o que é análise para a prova prática. O Eliade vai tocar o seu instrumento. Ele mandou uma música para mim. Ele escolheu uma música. Ele vai tocar como se fosse no dia da prova. E eu vou analisar, né? Eu estou aqui com a partitura na minha frente. Eu vou acompanhar aqui. Vou mostrar para o pessoal aqui. Estou com a partitura aqui da música. Ó, cadê? Aqui está comigo. Ele vai tocando, eu vou acompanhando. E eu vou falar para ele, ó, você precisa melhorar nisso. Isso está legal. Então, esse piano faz mais piano, né? Essa análise é muito boa para você limpar algumas coisas que, às vezes, a gente tocando e não conseguimos ver. É bom ter uma pessoa de fora para falar, ó, dá uma atenção nisso. Às vezes, passa um negocinho ali que a gente não vê. Isso faz muita diferença na hora da prova prática, na peça de confronto. Até porque todo mundo vai tocar a mesma música. Então, você tem que ser diferente. Você tem que tocar melhor a música, tá? Então, o Niab vai tocar aí para a gente. E eu vou analisando. Você escolheu qual parte da música para tocar? Como ela tem quatro páginas, né? É um concerto para trombone baixo. Eu vou tocar até a terceira página, o décimo compasso. Você só vê aí, no quarto pentagrama, está escrito cadenza, na terceira página. Eu vou tocar até o terceiro pentagrama, até aquela pausa de um compasso só. Não sei se está conseguindo ver aí. Cadenza, tá. Vai tocar até aquela pausa de um compasso só. Tá bom. Então, você vai começar do início, do começo mesmo na música. Isso. Lado da capa, dessa parte aí. É para trombone baixo, né? Isso, trombone baixo. Show de bola. Então, pode tocar, então. Como se fosse no dia da prova. Ok. A ideia é você fazer a prova exatamente assim. Bata a banca lá, mas na hora que você for tocar, pensa assim. Eu estou tocando em casa. E, já primeira dica, faça música. Não fique pensando, eu vou tocar para eles me aprovarem. Não. Eu vou tocar para fazer uma música massa. Porque automaticamente você vai ser aprovado. Então, foca em fazer música. Eu vou fazer massa aqui. As dinâmicas, tudo que tem na música para o cara... No final, você termina e vai falar, ah, era na prova? Entendeu? É essa a ideia. Como se fosse no concerto, tocando para a sua mãe, para ela ficar feliz. É essa a parada. É mental. Pode tocar aí. Beleza. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?